Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo vão contar com o serviço de alerta de desastres naturais por SMS. O repórter Paulo Laçalvia tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, Paulo, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, é a tecnologia da informação ajudando, auxiliando no dia a dia das pessoas, no caso, cidadãos desses três estados, que a partir desta segunda-feira poderão receber este alerta via SMS no próprio celular. Basta eles se cadastrarem no sistema, também via SMS, e a partir daí vão receber regularmente estes alertas em relação a possíveis fenômenos climáticos, como, por exemplo, fortes chuvas e inundações. E a partir destes alertas, esses cidadãos, obviamente, terão a possibilidade de dar uma resposta mais rápida a esses fenômenos climáticos. No primeiro semestre deste ano, Santa Catarina e Paraná passaram por um projeto piloto e implantaram o sistema. Em novembro, São Paulo também passou a disponibilizar o serviço aos usuários de telefonia móvel. E até março do ano que vem, a previsão é que todas as unidades da federação estejam conectadas ao sistema e disponibilizando o serviço. A inspiração em relação a esse sistema veio do exterior. Canadá, Chile, Bélgica, Filipinas, são alguns países, por exemplo, que já utilizam o serviço. Ao todo, no mundo, 20 nações disponibilizam o sistema e informam esses alertas aos usuários de telefones celulares. Agora, para aqueles que se cadastrarem no sistema, mas por algum motivo desejarem sair do sistema, isso também será possível via SMS junto às operadoras de telefonia móvel. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo, Paulo. Obrigado aí pelas informações. O IBGE divulgou hoje a pesquisa PIB dos municípios. De 2002 a 2015, as capitais perderam 2,9 pontos percentuais de participação no PIB nacional. Já os outros municípios registraram um avanço também de 2,9 pontos percentuais. Em 2002, cerca de 36% do PIB brasileiro vinha das capitais dos estados. Esse percentual caiu para 33%. De acordo com o IBGE, as atividades industriais e de serviços foram as que mais contribuíram para este movimento. Mais otimista com os indicadores, o Ministério da Fazenda melhora a previsão para o crescimento da economia em 2018. A nova estimativa foi anunciada pelo ministro Henrique Meirelles, que elevou também a projeção de crescimento deste ano. Para este ano, a projeção de crescimento da economia do país aumentou de meio para 1,1%. A previsão é maior do que estima o mercado financeiro. O ministro da Fazenda apresentou os números. As companhias começaram a investir mais e comprar e repor capital de giro e etc. E a mesma coisa com os consumidores, também houve um aumento do consumo e do investimento. Também beneficiado, evidentemente, pela mudança de política monetária do Banco Central, considerando-se a evolução da inflação. O Banco Central está com a política absolutamente correta de taxa neutra, possivelmente usando ela como referência, ou a taxa real, possivelmente abaixo da neutra, o que está correto, porque, de fato, a projeção de inflação está abaixo da meta. O governo também revisou para cima a estimativa de crescimento do PIB, o produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, para 2018, passando de um aumento de 2% para 3% no ano que vem. O que o ministro da Fazenda classificou como uma previsão consistente. Existe, em primeiro lugar, um aumento da confiança muito grande, que também influenciou toda a trajetória este ano. Um aumento da confiança, produto, primeiro, do controle fiscal, produto da aprovação, no ano passado, do teto dos gastos, produto da aprovação das reformas em geral, inclusive a reforma trabalhista, já aprovada este ano, e todas as discussões em andamento, houve um aumento muito grande da confiança, um aumento do investimento. O ministro destacou ainda que a arrecadação federal tem surpreendido e deve ter bom desempenho também no ano que vem. E lembrou que a projeção para a inflação segue a expectativa do mercado, de 4% em 2018. O ministro da Fazenda destacou mais uma vez a necessidade de se fazer a reforma da Previdência para a sustentabilidade das contas públicas do país. E destacou que a votação da reforma vai ter impacto no desempenho da economia no ano que vem. Não há dúvida de que, caso seja aprovado, será um impacto positivo, e possivelmente fortemente positivo. Caso não seja votado, não seja aprovado, durante o ano, eu estou dizendo, certamente será negativo, difícil mensurar quanto já impacta o ano que vem. O Conselho Nacional de Imigração divulgou relatório anual sobre migrações internacionais em 2016. O documento traz dados sobre a chegada de mais imigrantes ao Brasil. Diego chegou no Brasil há cinco anos. Ele saiu do Haiti em busca de uma vida melhor. E conta que o carinho que recebeu aqui, quando chegou, foi enorme. Em questão de acolhimento, os brasileiros são muito bons. Em questão de acolhimento é muito bom. Fui bem recebido e não tenho o que reclamar em questão disso. Ele está empregado nessa lanchonete há um ano e meio e garante que a vida hoje está bem melhor do que antes. Para mim foi mais a procura de algo melhor, de ter uma vida melhor. Acreditar que poderia ser melhor a minha vida, né? Tentar conseguir mais emprego e essas coisas, tentar subir na vida. O Diego faz parte do maior grupo de estrangeiros no país, os haitianos. Em 2016, já eram quase 81 mil vivendo de maneira formal no Brasil. Em segundo lugar estão os bolivianos. Hoje, quase 113 mil estrangeiros ocupam vagas de emprego formal no Brasil. O governo brasileiro celebrou em 2009 o acordo sobre residência para nacionais dos estados parte do Mercosul e o acolhimento dos haitianos em função da concessão de vistos humanitários em decorrência das crises que atingem esse país. Outras ações são feitas pelo Ministério do Trabalho para garantir a formalização dos estrangeiros no mercado de trabalho. Temos feito um esforço na regularização de documentos dessas pessoas sobretudo para a emissão de carteira de trabalho que é um documento decorrente de outros, né? Para você tirar a carteira de trabalho você precisa ter outros documentos. a inscrição dessas pessoas em programas sociais e inscrição dessas pessoas nos nossos canais de intermediação de mão de obra para que elas sejam aproveitadas e absorvidas dentro do mercado de trabalho. Para o governo, a divulgação de dados como os que estão no relatório anual sobre a inserção de imigrantes no mercado de trabalho brasileiro ajudam na formulação de políticas públicas. Para a gente poder fazer uma política pública de qualidade nós precisamos ter dados. São os dados que indicam e que norteiam as ações e medidas a serem adotadas. Mais de 94 mil estrangeiros entraram no Brasil em 2016. Desse total, quase 34% se estabeleceram no país de maneira permanente com autorização de estadia e com permanência maior de dois anos. As regiões sul e sudeste são onde estão a maior parte dos estrangeiros. São Paulo recebeu 45,2% do total dos migrantes. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar com 9,1% e o Paraná em terceiro lugar com 7,7% do total. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.